Tá louco, é o tamanho do Gugu, barraca de dois lugares, mano. Faz conchinha. O Gugu tem que ser a mancha desse tempo, velho, pra ele dormir só. Faz conchinha, o Gugu tem que fazer caracolzinho. Eu sou um ignorante, velho. Você me explica mais tarde como tem o caracol? Muita piada. Eu quero deixar claro que eu só tô vindo junto com o pessoal. Eu não conhecia ninguém. Eu tô achando que eu vou dormir sozinha, tá? E eu vou dormir sozinho. Claro, não sei o que você acha, tá, Gal? Só pra constatar, só. Mas vai de ser meu. Eu também vou dormir sozinho. Você não precisa ser meu. Dorme pra você ver. E vai. E dorme pra você ver. E tu dormiu de calçadinho. É a seguinte teoria. Se dormir, vai tomar dormindo, porque em menos de 10 segundos você já acorda rindo. Toma, toma, toma. Tô dormindo. É verdade. São papos, tô muito suspeito. Ei, funkeiro do caramba. Não, então, é porque vocês vão fazer o quê? Voltar domingo, né? É, eu vou voltar hoje. Tem um restaurante bom em São Paulo. Você vai voltar hoje? De jeito que tem as coisas? Não sei nem se eu vou continuar. Não, mas tem outback, velho. Vamos voltar. Eu acho melhor um japa, hein? É, eu pegaria um japa agora. Já falei, para no negocinho da Brahma. Tem o quiosque da Brahma? Tem. Tem o tiozinho vendendo boia lá também. Tem outro que vendendo a chuva. E tudo aqui. E o kumi? Tem o poema do kumi também. É um poema complexo, cara. No alto daquele kumi, plantei uma roseira. O vento no kumi bate, a rosa no kumi cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no kumi caem. Formigas do kumi entram, abelhas do kumi saem. Quando cai a chuva grossa, a lama do kumi desce. O barro do kumi escorre, o mato no kumi cresce. Mas a maravilha é quando cessa a chuva, porque no kumi volta alegria. Pois torna a brilhar de novo, o sol que no kumi ardia. Shakespeare. Shakespeare, tá ligado? Então, agora a gente vai terminar a subida do kumi. Hoje o sol no kumi ardia. Sabe como é que tá? Tá bem... Aqui, ó, galera. Lindou, lindou. Ó, os fracos. Os fracos. Os fracos sobem de carro, descem de carro. E os fortes. Sobem com águas. Eu vi de golzinho. A gente indo pro pinto da bandeira, daí eu falei assim, ó. Os fracos sobem assim. Os fortes. É nós! Os fortes é nós! Aqui! Quem é os fortes? Quem é os fortes? Ó, ó! Ó, forte! Os fortes! Bate no peito! Bate no peito! Ó, no peito! Ó, esse cara! Ó, esse cara! Bate no... É... Sou fraco! Sou fraco! Sou fraquinho!